o que foi isso que aconteceu aqui fora que nem nem consegui ver nada né pega a máscara de bronze nós está tudo cheio de desse mosgo desse lodo inclusive a gaiola né acho que vai quebrar pálvora tem do outro lado também né no começo ele tem porta monocular nas profundezas do porão ok uma dica abra porta monocular que é essa aqui né a gente consegue abrir assim não pode ser isso aqui não é como é que a gente faz então o som opa nossa nem já vê essa erva a máscara de bronze tem alguma coisa escrita do outro lado não finalmente consegui deixa liberado né o caminho por via de dúvidas descanse como é que você quer que eu descanse jogo quer algum problema tudo não era pra acontecer nada disso por que não desiste não o motivo de eu vir aqui não mudou preciso do cristal aqui valeu aqui ó aí é o nosso anjo da guarda mesmo eu gastei um sem querer que nem precisava ter gastado vou criar mais um por invés de dúvidas a gente não achou essa chave ainda tá falou porta monocular das profundezas do porão ah ok achei a parte das celas na verdade a gente passou sim a gente passou com o item tá a gente pode vir encaixar o negócio aqui no salão principal e alguma coisa deve acontecer né certeza tá qual que a gente pode encaixar é esse aqui é esse aqui uma máscara de três agora a gente pode abrir um monte de coisa na verdade né com esse negócio onde mais tinha essas flores que a gente não podia usar ó tem aqui pra cima nem olhei o segundo andar desse lugar nossa pior que os bichos vira cinzas né mapa feito a mão chave lá dressing room e tem uns sapatos aqui a chave monocular é pra cá mesmo né a gente tá pro lado certo agora deixa eu ver dressing room é pro outro lado que a gente já tava indo já ai eu sei onde que a gente ia parar tá a gente não precisa mais eu posso quebrar esse negócio posso quebrar mas não deu nada desperdício de munição né o que é isso já tá o que é isso aqui e o que é isso aí o que é isso aí os predadores se unem cada um observando sua presa aranha lobo ovelha sapo borboleta É, falta um quadro aqui Colocar o mapa desenhado à mão Vai aqui Outro tipo de feira no mercado Ah, atendi Droga Droga, não é aquelas feiras de rua Mas ainda assim também cansa ao mesmo tempo Também cansa junto Passa, 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 passa Olha, olha Você não para de me surpreender A porta Meu Deus, apareceu outro bicho Me... corre Aquelas criaturas me perseguiram até aqui Mas cadê? A chave monocular deveria estar em algum lugar por aqui Mas não está nesse quarto Deve estar perto Devo estar perto Tá doido, véi? Ok, obrigado Agradeço pela ajuda Mano, tem coisa para a gente pegar na sala de visitas ainda Aonde que eu não vi? Não vi item para a gente coletar aqui Nossa, fechou Colocou um portão ali Eu nem tinha visto Tá, eu acho que a gente vai... Não sei, véi Onde que pode estar o item dessa sala Que eu não vejo? Ai, gastei muito isso à toa Enfim, acho que depois a gente descobre Pega isso Ah, é nível 2? Ah, é nível 2? Mas já? Frasco 2 de variante Agora eu acho que a gente vai poder usar nos inimigos isso Né, agora apareceu ali 3 cargas no cantinho da tela? Ah, não Foco no inimigo Eu fiz isso Tá, eu acho que é uma boa eu aproveitar e correr, né? Pro bicho lento Gastar o negócio e não fazer nada É Não é muito esperto não Vambora Ali, ó Brotou o item Ramo de salvia branca Isso também Abre o inventário e selecione O que isso faz? Restaura o poder do motamiceto Tá Será que restaura os 3 bolinhas ou restaura mais? Tome cuidado Ok A gente pegou o negócio nível 2 agora Dois bichos Sério Ah, ele pega os dois Nossa, pegou todos os bichos próximos Que delícia, véi Como discutido anteriormente Interromper os autoindutores dentro da rede de mutamicetos Pode ter efeitos desestabilizadores no mofo Esses efeitos também são observados em seres formados de mofo Em vez da desintegração celular observada nos escleróceos Isso gera um retardamento dramático de movimento Praticamente congelando o ser Se outros corpos estiverem próximos ao alvo Esse efeito de interrupção pode se espalhar Mas apenas dentro de uma esfera de influência muito limitada Pois é, a gente descobriu isso Chave monocular Agora a gente passa pelos bichos e vaza, né? Vai ter um me esperando aqui Dois me esperando Gastamos todas as nossas bolinhas de energia Nossa, bagunça do meu inventário É mofo, terror da sinurinite e sinusite Exatamente Mano, é melhor eu gastar o outro negócio mesmo Impedir Para com esses bichos Como é que eu uso esse negócio? Erva que restaura Ué Nossa, eu não combinei isso aqui Eu sou muito burro Vai, 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 vai Meu Deus Como é que eu uso esse negócio? É só usar? Só usar Ele enche dois Ok Bom A gente não tem o negócio ali Para a gente É Pegar o próximo O puzzle dali de trás, né? Então Tem um save aqui Eu não tinha visto Sou muito cego Pronto Sala de jantar Vamos ver se a gente consegue Abrir lá agora Com essa chave Talvez não Opa Mais coisa Cuide-se É aqui que ele sempre fala Eu tô tentando Mas é difícil Quando eu tô sendo perseguida Por um gigante E seus servos sinistros Corra É Acho que não dá Para enfrentar todas Eu já tô fazendo isso Já tô correndo Na maioria das vezes Ai não Falta duas partes Falta uns pezinhos do lado Ai agora A gente tem que ir lá Para trás Lá fora E usar o A chave Bom Essa chave Pronto Vai ser igual Do village Mesmo Do jogo base A gente vai ter que usar Essa chave E ela vai ganhando Upgrades E a gente consegue Liberar mais É Mais lugares Basicamente Você destrancou Cadê a animação dela Usando a chave Ia ser legal Se tivesse Você é uma coirinha Bem ardilosa Para ter chegado Até aqui Já na próxima Máscara Você não vai conseguir Colocar as suas patas Tão fácil assim Será que não? Será Se não? Espera só O barulho é de cima Que barulho é de cima Meu Deus Só conferindo Se não tem item Para a gente pegar Só Que bizarro Vem Tá decorando Com Quadros Entre aspas Dos clones Da Rose Que desgraçado Que coisa mais maluca Olha Mano Qual é Desses clones Dela Eu ainda Acho que É tudo A cabeça Dela Obrigado Onça As estátuas Aqui também Apertar Simplesmente Apertei o botão Antes de flechas Nas profundezas Afundei Depois No cada falso Me pendurei E da espada afiada Não me livrei Tá Antes das flechas Nas profundezas Afundei Antes da flecha O que seria Profundezas Me afundei Isso aqui Parece que ela está Meio Afunda mesmo Aí depois As flechas Aí depois Cada falso Me pendurei E a espada Afiada Não me livrei Ué Pera Tô errando Ou tem Tem que ser rápido Então é essa É essa Aí eu acendi E agora é essa Pronto Nossa senhora Ainda bem que a gente não estava no meio Imagina Se a gente estivesse no meio A gente teria caído Mãe tem coisa lá fora ainda Eu quero dar uma olhada antes Faltou a tocha Faltou a tocha Cadê o item Ali Que maldito Valeu a pena Não sei Só pra pegar Um Desse negócio E talvez morrer Se eu tivesse vindo mais rápido Acho que daria tempo Porque o bicho Ele meio que Estava mais pra trás Meu Deus Calma aí E seria bom Se regenerasse também Né Ou esses Usos do De congelar os inimigos Nem que demorasse Sei lá Cinco minutos Ou a cada vez Que a gente salvasse o jogo A máscara prata Está na salinha dos fundos Estou tão perto Meu Deus Eu acho que eu devia ter ido rápido Eu tenho que estar em pé para usar o negócio? Eu tenho que estar em pé para usar o negócio. Eu tenho que estar em pé para usar o negócio. Eu tenho que estar em pé para usar o negócio. Eu tenho que estar em pé para usar o negócio. Este é o outro lugar que está alcançado. O que eles acham? Eu tenho a pôr o negócio de montar o negócio do negócio. Apenas o negócio do negócio do negócio assim. Sai da frente. Tá, ainda tem mais... Aqui. Tem mais item pra gente pegar nesse lugar, que provavelmente é aqui. Nossa, ó, a gente ainda tem... Vai ter que fazer o caminho de volta, né? A gente ainda tem o caminho de volta pra fazer. Vai ser bem complicadinho. Ai, a TV do Duke. Mais uma bomba. Foi. Algumas máscadas faltavam. Você colocou suas mãos imundas em algo que não conseguiu. Acho que é hora de ensinar o... Deixa eu ver a TV ali, né? Enquanto ele fala. Deixa quieto. Acho que melhor não. Tem coisa pra gente pegar aqui no porão, ainda que eu não peguei. Cadê, véi? Onde que tem o item que falta? Pode ser pro corredor ali. Não! Contra-ataque da mão. Uh, não sabia que tinha negócio. Calma aí. Cura? 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 Pena que não deixa os bichos lentos, né? Cura? Cadê o item, véi? É aqui. Aqui é o último final do caminho. E agora já era. Não vou ter mais o item. E eu não vou voltar por aqui. Eu não vou voltar aqui, provavelmente. Cura? 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 O que é isso? O que é isso? A máscara? Peguei, mas foi por pouco. Apareceu um ogro feio. Não lute e corra. Ah, jura? Não posso enfrentar algo do tipo. Pegue isso. Aceito toda ajuda possível. Ah, calma. Restaura parte e isso daqui restaura tudo. Vou usar isso daqui que restaura parte e restaura... Essa parte é bastante coisa, né? Eu diria. Arrumar esse inventário para o que o Toki está atacando. Primeiro socorros e mais um save. Nice. Opa, destrancar. E aqui? Ah, o quadro. Pintura de cobra. A banheira da Dimitrisco, velho. Caraca, velho. Ela é gigante. Eu lembro que aqui tinha aquela parte que o item passou e quebrou, né? Mó gordo, cara. Fundo químico. Fragmita enferrujado. Cartucho de escopeta. Pólvora mais sucata. Bomba de tubo. Pólvora mais sucata e enferrujada mais erva. Vi uma escopeta na sala de jantar. Isso deve ajudar a fugir. Ok, mas a gente precisa do item para pegar a escopeta lá, né? Precisa melhorar a chave ainda. Ah, não é uma escada aqui, né? Então é isso mesmo. A gente tem que passar por aqui mesmo. Nossa, tinha um botão de destrancar e eu nem vi. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vai ser uma loucura? Vai ser uma loucura. Vamos lá embaixo de novo. Eu estou muito encucado com aquela parte que a gente não coletou o item, velho. Eu vou... Meu toque vai ficar atacando até o final do jogo. Falar, mano, eu não peguei o item lá no... Na porcaria do porão. Vamos lá. Mano, não vi. Não vi o item. Eu vou ter que ignorar mesmo. Esse item aí está muito bem escondido, eu diria. E eu não vou voltar nesse porão, não. Não vale a pena a gente ir lá embaixo, não. Não achei o item de jeito nenhum. Rodei o mapa cinquenta vezes e não vi. Ou eu estou muito cego, ou o negócio está muito bem escondido. Ou os dois. Então a gente vai embora. Não é importante, não é a máscara que a gente precisa, então é só... A gente vai embora sem o item mesmo. Você é uma coelhinha persistente, não? Mas você não pode simplesmente fazer o que quer. Nossa senhora, eu peguei o caminho certo aqui. Sem querer. Ou quase não é certo. Tá, temos a segunda máscara. E onde que a gente pode ir agora? A gente não viu o upgrade da chave, né? É esse aqui? Não. Não, é o de cima. Nice. Tá, a gente tem... Gente, pegou mesmo? A pintura. A gente pode usar ali no andar de cima e a gente vai liberar alguma coisa. Agora a gente tem que mudar de lugar as coisas, né? Na verdade. A pintura de lobos. A imagem é fixada no lugar e não pode ser removida. Pintura de sapo. Pintura de borboleta. Não pode ser removida. Cobra. E aranha. Tá, então... Borboleta. Sapo, né? Ou aranha. Aranha. É... Lobo. Ovelha. Sapo. Cobra. Nice. Acertamos. Ele fez esses enigmas pra zoar comigo? Até parece, né? Que fez, meu Deus. Ué! O emblema triocular gera glória. E a você a máscara dourada... Será concedida. Tá, agora a gente já tem a... A chave de três olhos, já. Que? Do fast food dos animais. Exatamente. Fast food de animal. Caramba. Tá, vamo... Agora vai. Le Shotgun. Yes. Pega a chave de volta, né? Aí eu pego a chave e não dá, né? Aí eu pego a chave e não dá, né? Porque... E aí fecha o negócio da Shotgun. Certo. Onde que tem lugar pra gente usar essa chave? Que agora não tô me lembrando. Era lá embaixo? Não. Ah, tinha umas coisas aqui no começo que a gente não... Não usou... Não abriu, né? O caminho. Aí você vê aqui na frente. Aqui, ó. Agora a gente pode vir nessa sala aqui. Eu podia já vir antes, né? Eu só esqueci de vir. É aqui que era a sala do Duke, né? O que que ele foi fazer lá no... O que que ele tá fazendo agora? Eu não sei. Pensador de recuo. Erva. Nice. Pistola 100% equipada. E agora eu descobri pra onde que a gente vai. Aqui no salão de entrada tem... Acho que... Tinha uma porta? A cozinha tava trancada. Essa parte aqui... Acho que também tava trancado. A gente pode ir dando uma olhada, né? Nesses cantos. Aí, ó. Tem esse canto que a gente pode vir olhar. Segura aqui. Mas não tem nada que a gente possa usar aqui, né? Já pegamos o que a gente precisava. Tá. Esse começo aqui não tem nada pra gente fazer, né? Depósito. Vamos ver... Aqui na direita. Tinha essa porta aqui? Tinha coisa? Acho que não, né? Vamos ver aqui na direita. Talvez a gente consiga vir pra cá. Lá do pátio. Vai ter que ser, né? Se não for, eu não sei. E aqui era o que mesmo? Ah, a parte das cozinhas. Nossa senhora! Essa é a última máscara? Agora que eu vi que tava a máscara ali. Eva, fluido químico. Nossa, quantos municípios são de pistola? A gente tem 52 reais. Meu Deus. O piano, tudo flutuando aqui. Destrancai. Que a gente já passou por aqui, né? Casa de ópera. A gente pode seguir por aqui? Não, né? Como é que a gente faz esse negócio aqui da casa de ópera? É aqui só, né? Não tem outro lugar. A gente precisa mexer em alguma coisa. Eu não vi flor nenhuma. A gente tem que derrubar e... E tirar esses mosgos. Esses negócios laranjas... Alguma coisa tem a ver, né? Que não vai ter essas marcas... Essas... Fita laranja no meio de nada, né? Deixa eu seguir essas linhas. Não. Tá doida, Rose? Tá, eu consigo derrubar isso aqui? Não. Eu acho que tem alguma coisa no andar de cima que a gente tem que acertar. Tu medication que ele passa que pode esperar a inseroração ali. Eu tenho uma cerveja para mim, meu, Marcos, amigo. Tá ativo. Tá ligado. Morro. Ah! Tem umarina... A gente tá até! Ai! Pação! Ó problem lång� agressivo. Pá que agredir?! Mu2020? O que é isso? O que é isso? Onde você vai? Vamos dar uma volta por aqui. Vai ser mais tranquilo a gente dar essa volta do que ficar lá embaixo. Agora vai! Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ah! Ah! Hum... E agora? Onde é que eu tô? O dia já ganhou, pequena! Que pena! Você estava a um salto e um pulo de receber seu Prêmio Cristalino. Eu sabia que a Rose Real teria muito mais energia. Seria uma pena acabar com você sem nenhuma cerimônia. Vamos prolongar nossa dimensão mais um pouco? Na hora, não faça carteira. Preparei uma distraçãozinha pra você. Tentos esclerócios. A raiz daí é esclerócios. Acha que consegue descobrir quais são verdadeiros? O tempo está acabando, pequena. Você vai ser imunida rapidinho, se não correr. Como é que eu vou saber a diferença? Oh, você precisa de olhos mais afiados, minha cara. Só que você não pode me enrolar. Haha, você não está nem esperto. Cadê eu? O cara não me está dando as dicas mais? Minha nossa, olha só a hora. Faltam só uma música. Mano, direita. Mais baixo que o barril. O barril está aqui. É esse aqui? Não é uma boa ideia correr riscos. Hahaha. É um desses daqui? Hum. 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 Falta um minuto. Que melhor acelerar. Isso. Tá. Uma hora a gente ia acertar. Nice work. Próximo, tem mais. Hum. Parede quebrada. Bem nas sombras. Hum. 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 Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Um desses daqui é o certo. Sério. Nossa, que maldição. É muito rápido, bicho Eu não consigo pegar a arma Eu não consigo usar a arma Aí o jogo tá me trolando Não consigo usar a arma Tá, vamos usar isso aqui Isso aqui Ué, vai Tá, tarde demais É, fomos de F Vambora, qual que é? Ah, é, obviamente que é o maior de todos, né? Bem nas sombras Você está pronta para o grande final, né? Rápido O quê? Siga minhas palavras Aqui Melhor acelerar Aqui o quê? Acima Mais longe Mais longe O quê? É, eu não posso pegar o cabelo Ainda não posso pegar o cabelo Agora ele sobreviveu Por muito pouco Certo, agora a gente pode sair Onde que isso daqui vai dar mesmo? Posicione as três máscaras Eu acho que eu lembro que sala era essa Era uma sala trancada com o item, né? Se eu não me engano Vamos sair do shotgun Tá, tem mais alguma coisa Que a gente não pegou aqui nessa sala Agora a gente pegou tudo Vai ficar aí gritando E eu mato Ah, é o da cozinha, né? Munição de shotgun Nossa, a gente está tendo Está tendo bastante munição aí, hein? Que isso Aí tem o bicho da cozinha Que a gente não matou, né? De propósito A gente ignora ele Ainda continua ignorando ele E agora é só colocar os itens lá no negócio E faltou item pra eu pegar no Na sala de ópera lá Finalmente vou me livrar Desses poderes Mas Eu preciso admitir Eu vivi tanto tempo com eles Que é um Tanto estranho Abrir mão deles Tipo isso mesmo Eu sei Eu sei Eu tô achando que no final Ela ainda talvez Queira continuar com os poderes É uma possibilidade Exatamente Um monte de bicho Chato pra caramba Pronto As três máscaras colocadas E agora Então vou pegar o cristão Brotou ele, velho Pequena Esta recompensa é mais do que merecida É quase igual ao verdadeiro, não é? Óbvio que não era real O quê? É uma réplica, é claro Algo valioso assim não se manifestaria neste extrato Você realmente achou que eu abriria mão de algo tão precioso? Eu precisava de uma isca para a armadilha Não, não, não Óbvio que a gente ia ser capturado de novo Nossa, mas o Duke Cara, é ligeiro, mano Ele criou aquela outra armadilha Criou agora essa Daqui já era a maior, né? Armadilha Mano Duas armadilhas Uma atrás da outra Agora vem a parte divertida O lugar perfeito para o seu fim Que comece o show! Tá brincando? Eu tenho que lutar com ele? Que merda! Ele ficou mais feio ainda Nossa senhora Me sentiu, né? Meu Deus, sai de perto Socorro Isso sim é diversão Ai meu Deus Não, não vale não Você dá essa volta Olha Ele ainda me atacar Pelo meio do negócio Corre, corre, corre Que ele vai me agarrar Não vai não Não vai mesmo E eu achava que você era mais guerreira Mano, eu já tô fazendo Ah, calma Eu acho que eu sei Também serve Acho que duas formas serve, né? Sem usar habilidade também Agora que eu vi Que tem um cristal ali fora Acho que eu tenho que usar ele Pra quebrar essas paredes O mais inútil que seja Será que ele consegue quebrar? Meu Deus Meu Deus Ele tá muito perto Socorro Como eu adoro Ver as coelhinhas na mão Tá brotando item, não tá não? Ah, não desista ainda Tem mais impacto pela fronteira Nossa senhora É tão frágil Tem um item atrás dele ali Bomba de tubo também parece que serve, né? Pra gente dar uma stun nele Aí Ele amou tudo? Eu consegui Uau, olha só Você é muito mais animada que as outras pessoas Era só continuar atirando mesmo Não tinha muito segredo não Não tinha muito segredo não Isso é um gigante É hora de animar as coisas Ele não morreu Meu Deus Meu Deus Quanto é outro item O jogo tá vendendo item pra caramba Nossa, olha essa arena Agora ficou muito pequeno Ele tá muito atrás de mim Eu não sei nem como é que tá o bicho agora Boa, cinco tiros Ah, essa é a luta mais sem graça que eu já vi Boa, cinco tiros Boa, seis tiros Se você acha que estão pressionando? Boa, seis tiros 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 Beleza Boa, seis tiros Fonte número 3. Uh, agora a gente tem 4 cargas desse negócio. Tá, agora a gente vai ter que usar porque o bicho, o negócio tá nas costas dele agora. Nossa senhora, ele já tá aqui. Uh. Chega de enrolação. Acabe com isso. Bom, ele vai dar o golpe de baixo, né, e a gente pode atacar as costas dele enquanto ele tá atacando. Ou não, não sei. Bom, a gente tem mais uma plantinha pra usar, qualquer coisa. E a gente pode criar um pouco de munição de shotgun. Será que vale a pena a gente criar? Acho que não sei se vale a pena. Criei. Não sei se vale a pena. Criei. Aí. Caraca, hein, que cena. Essa cena foi louca. Criatura inútil. Mas que decepção. Não importa. Seu fim iminente é inevitável. Não importa. Não importa. Pra onde? O quê? Lá embaixo? Maldela